Música Última noite de rodeio aqui em Tarumã E eu deixei pra última noite minha musa Porque hoje ela veio caprichada Não sei se vai dar pra ver aí Ô Chagas, vai, vai, não, dá um close primeiro Isso, mostra, isso, que é isso que ela queria É isso que ela queria Uma vovó enxuta Ai, que horror Sueli, a rainha da culinária em Tarumã Eu sei que a Su veio às quatro noites E aí, qual que é o balanço desse rodeio desse ano? Então, eu achei que fosse ser menos, né? Mas até que tá bom Porque eu tava meio assim com os cantores, né? Ontem foi o melhor dia, melhor noite Por que, Sueli? Ah, porque ontem o show tava mais animado, tinha muito mais pessoas Só por causa do show? É, mas o primeiro dia foi top Porque os meus alunos dançaram, né? A vida ativa Foi maravilhoso É toda reganhada, gente Olha, eu sou nada mesmo A Su, deixa eu apresentar direito, né? Porque acho que todo mundo conhece, mas não é assim, né? A Su, ela trabalha com o culinária Aqui em Tarumã Ela desenvolve o projeto junto com o Vida Ativa E também com a gente Com o Crescer, com o Espaço Jovem Então ela trabalha com os Não gosto de falar deficientes, tá? Com os especiais Especiais E com as crianças e os adolescentes aqui de Tarumã Fazendo a melhor comidinha, às vezes Pra gente Às vezes ele faz também, né? Não, a maioria das vezes eu que faço A maioria das vezes É, que fique claro isso Ela recebe e não faz nada Para, não fala assim O prefeito pode ver essa maçã Vou marcar o Oscar nessa Não fala assim E a partir de segunda a gente volta a trabalhar Acabou a festa E daí, quais são os planos pro final do ano? Ah, e final do ano tá longe, Rô? Não, já é outubro Não, não sei Vamos pensar no dia das crianças A gente não tem nada Ah, para, lógico que tem Para Meu sonho, pegar no seu microfone Vem, vem, vem O sonho da Sueli Vou ter que contar Ela falou que ela queria fazer igual a Nicole De Cândido Mota Pegar o microfone e ficar Oh, já caramba É verdade Ai, deixa eu falar, deixa eu falar Todo mundo olhando lá fora Ai, que vergonha Essa é a Sueli Então eu não vou falar mais nada Minha companheira de trabalho Aonde você vai? Ai, não Aqui nas costas, Sueli Eu conheço, eu conheço, gente O que será que ela vai escrever? Isso que me dá medo Sueli da Cozinha Eu escrevi Ó, tem presente pra você O que é isso? O que será que ela fez, gente? Ela tá mostrando pra plateia dela Você não mostra Presente pra você Ai, tem presente É isso, hein? Última noite de Odeia em Tarumã Já começa aquele gostinho de saudade Sueli, a vovó mais enxuta de Tarumã Eu e o Ai, juntinhos Trazendo o melhor pra você O melhor sou eu Seja o Ai, seja ultraconectado Para, Nicole Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti